Jeová Disciplina O texto de hoje nos ajudará a entender que precisamos de disciplina para fazer as mudanças necessárias para agradar a Jeová. Além disso, Jeová nos disciplina porque nos ama, conforme mencionado no livro de Hebreus. Pois Jeová disciplina aqueles a quem ama. De fato, açoita a cada um a quem recebe como filho. Quando Jeová nos corrige, podemos ficar muito tristes. Mas se nos concentrarmos apenas em nossos sentimentos, poderemos acabar pensando que a disciplina não é justa, não se aplica a nós ou é dura demais. Nesse caso, estaríamos esquecendo algo muito importante, que a disciplina de Jeová é uma demonstração do amor dele. Aceite a disciplina e faça as mudanças necessárias. Jesus corrigiu Pedro na frente dos outros apóstolos mais de uma vez. Pedro deve ter se sentido muito envergonhado, mas ele continuou leal a Jesus. Ele aceitou a disciplina e aprendeu de seus erros. Por isso, Jeová recompensou a lealdade de Pedro e deu a ele importantes responsabilidades na congregação. O que podemos aprender do exemplo de Pedro? Que não é bom nos concentrarmos na vergonha que sentimos ao sermos corrigidos. É melhor aceitar a correção e fazer os ajustes necessários. Assim, nos tornaremos mais úteis para Jeová e para nossos irmãos. Nunca esqueça isso. A disciplina é uma demonstração do amor de Jeová. Aceite a disciplina e faça as mudanças necessárias. Imitemos o bom exemplo de Pedro.